Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Elevada, você vai ser o meu talvez pra sempre Pra que a gente briga, você vai embora Mas lá fora sem respeito, talvez já não pire a gente Você tá freando a minha vida porque você não sabe o que sente Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra sumir, some O que você tá fazendo com a minha vida, putaria, me desculpa Não tenho outro nome Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora, então desaparece Porque a gente já passou dos trinta, você não é mais uma menina Eu não sou moleque Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra sumir, some O que você tá fazendo com a minha vida, putaria, me desculpa Não tenho outro nome Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra ser ex, seja ex, seja ex Trinta, você nem mais uma menina Eu não sou moleque Cresce 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 Mercearia e distribuidora do Tum Tum Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Minha esperança é você sair Beijar na boca nos primeiros dez minutos E aí eu pego o ódio da sua cara Se voltar, você não bagunça Mais um cara inseguro Porque se continuar nessa levada Você vai ser o meu talvez pra sempre Daqui a gente briga Você vai embora Mas lá fora sem respeito Não beija e não beira, gente Você tá freando a minha vida Porque você não sabe o que sente Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra assumir, some O que você tá fazendo com a minha vida É putaria, me desculpa Não tenho outro nome Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra ser ex, seja ex Porque a gente já passou dos trinta Você não é mais uma menina Eu não sou moleque Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra assumir, some O que você tá fazendo com a minha vida É putaria, me desculpa Não tenho outro nome Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora então desaparece Porque a gente já passou dos trinta Sendo mais uma menina Eu não sou moleque Cresce Cresce É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Olhos nos olhos Espelho e o telefone Da minha mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é a dica E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Estelho e o telefone Na minha mão Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Eu admiro cê mandar essa mensagem Tem que ter cara pra falar o que falou Tem que ter feito pra achar que tem direito De começar uma conversa e chamando de amor Cê tá achando que minha vida é um filme Que pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo E numa dessas rodadas você rodou E cê nem reparou E cê nem reparou E cê liga pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem os três, quatro amores na frente Com prioridade de volta Se eu falar de ex-feira na lua Sua orelha nem coça Tem amor na vida que magra Tem amor que passa e cê passa ou faz horas Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta JKS Play Patrocinador oficial da Labatão Boys O melhor da TV para você Fone 659-8150-5412 Pergudo Produções Eu admiro cê mandar essa mensagem Tem que ter cara pra falar o que falou Tem que ter feito pra achar que tem direito De começar uma conversa e chamando de amor Cê tá achando que minha vida é um filme Que pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo E numa dessas rodadas você rodou E cê nem reparou E se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem os três, quatro amores na frente Com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem coça Tem amor na vida que magra Tem amor que passa e cê passa ou faz hora Desculpa minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta Uou E se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Seu telefone não toca Mas respondendo sua mensagem Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta Nambatão Flores Valorizando a nossa cultura Nambatão Flores É novo só, bebe É novo só Covarde-se meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando aí você me liga Pra bagunçar a minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Drogão, quem presta por quem não presta Construvip São Mateus Várzea Grande Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs e locutor Marcos Silva Covarde esse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você me liga Pra bagunçar a minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não 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 presta por